A diretoria e o conselho deliberativo do Guaxupeca Autriclub promoveram neste sábado 8 de outubro um dia especial de grandes inaugurações quando apresentaram aos associados e a comunidade em geral as melhorias propostas em diferentes áreas. Realizados para, de fato, imortalizar os nomes dos idealizadores na história da entidade os trabalhos elevaram ainda mais a boa imagem do clube, que é apontado como um dos mais completos e atrativos da região O dia especial foi aberto com a cerimônia de lançamento das novas portaria e secretaria, além do lago artificial, a cascata e as ornamentações decorativas da entrada Projetadas para viabilizar conforto, comodidade e um padrão de excelência no atendimento as dependências foram todas confeccionadas no estilo eficiente e nas cores tradicionais do clube, ou seja, azul e branco O momento destacou as participações do presidente Florindo Eliseu Esmarjassi, assim como do prefeito Jarbas Correia Filho, o Jarbinhas os diretores Marco Aurélio Sarracini, Carlos Magno de Souza e Fabiano Ricciardi o conselheiro José Luiz, o ex-presidente Nabi Zayate, o comandante da Polícia Militar de São Pedro da União Sargento Reginaldo Carneiro e vários associados Em seguida, os presentes viram de perto os serviços de desassoreamento e revitalização do lago Um dos patrimônios não só do clube, mas também do município, o local recebeu tratamento privilegiado numa obra estimada em mais de 500 mil reais Naquelas mediações, também, foi inaugurado o pomar com centenas de mudas de árvores frutíferas as benfeitorias na quadra sintética de bocha e as atividades radicais, como tirolesa, arvorismo, escalada, entre outros Já no terceiro e último momento de inaugurações, os dirigentes e associados testemunharam a iluminação do segundo campo de futebol do Country Club Com 96 luminárias, o serviço foi muito aplaudido Com o vice-presidente do Guaxupé Country Club, o José Roberto Carvalho que é um dos principais, se não o principal responsável pela iluminação do Campo 2 e também do Campo 1 José, qual é o teu sentimento hoje aí vendo tudo realizado? É um sentimento de obrigação cumprida, né? Com o associado, com toda a história do Guaxupé Country Club Com muita felicidade que a gente vê o término dessas obras Do público, as declarações sobre as novidades foram as melhores possíveis Ô Nicolas, e aí o que você está achando do clube aí, com essas reformas? Agora é a semana do saco cheio, está dando para aproveitar? Está dando para aproveitar muito, eu achei que ficou muito mais bonito do que antes Ah é? Legal! Você veio de onde? Que cidade? Eu vim de Igualujá E aí, lá também tinha bastante clube assim? Tinha bastante também, mas eu nunca vi um tão bonito assim Ah é? É Acho que as melhorias ficaram ótimas, as melhores possíveis A gente chega já na entrada do clube e a gente já sente uma paz, a gente já sente bem acolhido Aquele lago ficou muito bom, aquele lago ficou ótimo Inclusive a gente estava, a gente tinha parado de frequentar o clube e resolvemos voltar Um dos motivos, um dos fatores foram essas melhorias que aconteceram realmente fantásticas Olha, eu frequento o clube desde 1996 na verdade E eu tenho aproveitado muito o clube, principalmente na parte de piscina, né? Faço natação, parte musculação e pratico esporte aí com os veteranos aqui Para o senhor aí, dá para ver se o pessoal está dinâmico na diretoria, está trabalhando bastante? É, desde a diretoria do Zé Roberto e agora com o Florindo Eles estão sendo dinâmicos, né? Na parte aí de reformulação do clube Já foi feito o desassoreamento do lago e outras atividades aqui Que hoje, principalmente, essa iluminação ótima aqui Que vai propiciar para os jogadores aí, nós veteranos, poder praticar o esporte aqui Evidentemente satisfeito, o presidente Florindo Esmarjassi ressaltou É um trabalho em equipe, né? Do grupo que nós temos na diretoria No conselho, de outras diretorias que já vêm É uma realização, é um sonho que nós tínhamos e está sendo realizado É uma satisfação imensa A gente fazendo um trabalho sério, organizado, contando com pessoas qualificadas Como a gente tem no Guaxupé Caltem Clube hoje Todas as demais pessoas que a gente busca como parceiros É possível, existe a crise? Existe Mas é possível ter muitas oportunidades, com muito trabalho A gente realizar várias coisas dentro do Guaxupé Caltem Clube Como é esta obra que nós estamos inaugurando hoje Com imagens e edição de Wade Carneiro Carlos Alberto para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé A gente vai fazer um trabalho sério